Nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Quero cumprimentar meus irmãos de comunidade que estão aqui, nesta animação da tarde. Você que está nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Você que está aqui no centro de evangelização, você que vai acompanhar no Play Canção Nova. Não sei em que dia, nem que hora, nem que tempo, porque vai ficar lá essa partilha. Mas a eficácia do que o Senhor pode fazer na sua vida, nós não temos dimensão. Por isso eu já quero profetizar que nesse momento nós entramos nesta graça, desse combate de oração. Porque eu e você, nós somos chamados a sermos combatentes na oração. E nesta tarde, nesse momento, nós temos Maria, a Mãe de Jesus, como modelo humano de intercessão. Como modelo humano de combatente. Por isso, nós miramos nela para fazermos esta experiência de continuar nesse caminho árduo. Que nós lutamos e combatemos com armas espirituais. Porque nesta guerra e neste combate, onde nós estamos, quer queira ou não, vendo ou não, sentindo ou não, todos nós, crendo ou não, estamos em uma batalha. E essa batalha espiritual, e porque é uma batalha espiritual, nós lutamos e guerreamos com armas espirituais. E nós temos como modelo, Maria. Modelo de intercessora, modelo de combatente. Pega comigo o Evangelho de São João, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Porque esse texto da Sagrada Escritura, é o texto que diretamente mostra para nós, a força intercessora de Nossa Senhora. A força intercessora da Mãe de Deus. Nesse acampamento, no combate da oração, nós estamos sendo motivados e provocados pelo livro do Padre Roger Luiz, que tem como título, uma pergunta, pergunta, e se nós orarmos? Pergunta para o seu irmão do lado direito e do lado esquerdo. E se nós orarmos? E se nós orarmos? O poder de transformação contido na intercessão. Se nós orarmos, o céu vai nos responder. Diga para o seu irmão do lado direito e do lado esquerdo, se você orar, o céu vai te responder. Então, nós estamos sendo motivados e provocados por esse livro. Veja, o propósito da comunidade Canção Nova, com os lançamentos dos produtos de evangelização, é para que você tenha armazenado no seu celeiro espiritual, estes produtos, porque você vai precisar. Porque você precisa. E agora, mais do que nunca, de um alimento sólido, consistente. Por isso, não esqueça de fazer mão desse livro para te ajudar a adentrar neste combate e te formar como um bom combatente na oração. Voltemos ao texto da Sagrada Escritura. João capítulo 2, versículo 1 a 12. No terceiro dia, houve um casamento em Cana da Galiléia e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus lhes respondeu, Mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, de quase cem litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água, e eles as encheram até a borda. Então disse, Agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe, Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este início dos sinais, Jesus realizou em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Aleluia. Meu Senhor e meu Deus, nesta tarde, nós também queremos, pelo poder da Tua Palavra aqui, anunciada, que a Tua Glória se manifeste na nossa vida, que a Tua Glória se manifeste, Senhor, nas nossas ações, que a Tua Glória, Senhor, se manifeste em nós, trazendo, Senhor, uma conversão sincera, radical, a Ti e ao Teu Evangelho. É essa graça que nós Te pedimos nesta tarde, Senhor. Nós que somos combatentes, nós que fomos convocados por Ti, para estar neste acampamento, neste treinamento, Senhor, porque como bom combatente, nós estamos sendo treinados, o combate percorre e está aí. Então, nós estamos neste treinamento, e nós temos como modelo de combatente, de intercessora, a Virgem Maria. Nesta passagem de Caná, se encontra as únicas palavras, dirigidas por Maria, aos homens, que o Evangelho registra. Porque na Sagrada Escritura, todas as falas da Virgem Maria, de Nossa Senhora, ela se dirigiu a Deus, ela se dirigiu ao anjo, mas, esta frase, que está no versículo 5, Maria se dirige a nós, Maria se dirige a humanidade, e ela diz, fazei tudo o que Ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5, qual é a frase que Maria diz, se dirigindo a nós e à humanidade, qual é a frase? Vamos dizer com mais propriedade, qual é a frase? Aí, meu irmão, minha irmã, está o sentido, da mediação de Maria, levar as almas a Cristo, mover os corações dos homens, a aderir, à vontade de Cristo. nesta frase, resume, o que está, nos evangelhos, para mim, para você, viver, experimentar, é por isso, que nós não podemos temer, em tela, como um modelo, da vontade de Deus, para a nossa vida, é para nós, esse modelo, de como nós devemos, nos comportar, diante das realidades, pelas quais, nós somos chamados, a interceder, por isso, que Maria é este modelo, e ela nos ensina, a nos comportar, ela nos ensina, o nosso proceder, diante das realidades, que nós experimentamos, que nós estamos vendo, e que nós precisamos, nos colocar, em postura, de interceder, em postura, de oração, em postura, de combate, na festa, do casamento, lá em Caná, faltou vinho, não é verdade? É um texto, belíssimo, que todos nós conhecemos, faltou, vinho, e Maria, estava, atenta, ao que estava, acontecendo, veja, o texto, começa, dizendo, que, houve a festa, de casamento, enganada, a Galileia, que, que a mãe, de Jesus, estava lá, e que, Jesus, e os seus discípulos, foram convidados, olha só, que maravilha, Maria, já, estava lá, naquela casa, Maria, já, estava lá, e Jesus, com os seus discípulos, foram convidados, a estar lá, na festa, também, ela chegou lá, primeiro, e, estava, atenta, é o contrário, de bisbilhotar, porque, às vezes, a gente, pode pensar, que, estando, em uma festa, nós, poderíamos, estar, bisbilhotando, olhando a decoração, o que é, que está faltando, se tem comida boa, que gosto tem, a gente, poderia, estar, com esse procedimento, com esse comportamento, não é verdade? Mas, Maria, não estava lá, bisbilhotando, ela estava, atenta, às necessidades, que, passava, naquela, ocasião, daquela festa, e, acontecendo, que ela, viu, que faltou, vinho, ela, se dirige, a Jesus, veja, que interessante, ela, viu, uma necessidade, e, ela, se dirige, a, Jesus, para, nos ensinar, que, nós, como, combatentes, ao, ver, uma, necessidade, a gente, precisa, se dirigir, a, Jesus, repete, comigo, eu, como, combatente, vendo, uma, necessidade, eu, preciso, me, dirigir, a, Jesus, nós, precisamos, deixar, na nossa vida, exercer, essa, prática, porque, necessidade, é, que, não, falta, não, é, verdade, e, hoje, de, manhã, na, pregação, do, padre, Jorge, Luiz, ele, disse, bem, claro, quer, motivo, para, interceder, leia o, jornal, quer, intenções, para, sua, intercessão, abre, o, jornal, do, dia, que, você, vai, ver, lá, as, calamidades, as, situações, difíceis, e, dolorosas, que, requer, muita, muita, mais, muita, oração, mais, muita, intercessão, mais, muito, clamor, diante, daquelas, causas, porque, primeira, situação, do, intercessor, nós, não, intercedemos, por, nós, próprios, nós, saímos, de, nós, para, interceder, por, uma, causa, e, por, situação, de, outros, ainda, que, nós, também, tenhamos, problemas, e, dificuldades, quem, não, tem, problema, quem, não, tem, dificuldade, quem, é, combatente, aí, levanta o braço, quem, tem, problema, é, combatente, quem, tem, dificuldade, quem, está, esperando, milagre, quem, tem, muitas, causas, para, ganhar, pois, é, todos, nós, ainda, que, tenhamos, todos, esses, problemas, mas, nós, saímos, dos nossos, problemas, para, entrar, na, brecha, pelo, problema, do, irmão, pelo, problema, do, outro, pela, causa, da, igreja, da, nossa, cidade, de, um, grupo, de, uma, situação, pela, causa, do, nosso, país, que, nós, precisamos, entrar, na, brecha, porque, a, libertação, do, nosso, país, ela, só, vai, acontecer, pela, oração, pela, oração, por isso, nós, precisamos, estar, atentos, como, Maria, e, percebendo, o, problema, se, dirigir, para, quem, consegue, resolver, a, causa, se, dirigir, para, quem, consegue, resolver, o, problema, e, quem, é, que, consegue, resolver, o, problema, quem, é, que, consegue, resolver, o, problema, como, é, o, doce, lindo, e, poderoso, Jesus, é, Jesus, que, poder, é, ele, que, resolve, o, problema, o, intercessor, o, combatente, ele, precisa, estar, atento, ele, precisa, olhar, ao, seu, derredor, e, não, só, para, o, umbigo, ele, precisa, estar, atento, para, buscar, de, Deus, a, intervenção, diante, das, situações, ele, precisa, colher, direções, de, Deus, para, interceder, Jesus, ele, não, feito, ainda, nenhum, milagre, ele, não, feito, ainda, nenhum, milagre, mas, a, resposta, que, ele, deu, não, foi, tão, positiva, a, mãe, dele, a, priori, a, resposta, não, foi, tão, positiva, ele, diz, no, versículo, quatro, mulher, a, minha, hora, ainda, não, chegou, mas, abrindo, um, parêntese, Maria, sabia, melhor, do, que, ninguém, quem, ele, era, e, que, tinha, poder, sobre, todas, as, coisas, melhor, do, que, ninguém, ela, sabia, quem, ele, era, melhor, do, que, ninguém, ela, sabia, que, ele, tinha, poder, sobre, todas, as, coisas, Maria, tinha, plena, consciência, de, quem, era, o, seu, filho, e, para, quem, ele, tinha, nascido, ela, tinha, essa, consciência, foi, ela, que, escutou, do, anjo, olha, tu, vais, ser, mãe, como? Eu, não, conheço, homem, nenhum, responde, Maria, para, o, anjo, o, espírito, santo, de, Deus, descerá, sobre, ti, a, sombra, do, altíssimo, te, cobrirá, e, o, santo, quer ser, gerado, em, teu, ventre, é, o, filho, de, Deus, ela, sabia, ela, experimentou, ela, recebeu, a, graça, desse, poder, então, ela, tinha, plena, consciência, com quem era, que ela, estava, falando, ela, tinha, essa, certeza, ela, sabia, muito, bem, e, olha, ela, tinha, confiança, de, que, para, ele, nada, era, impossível, Maria, tinha, consciência, plena, de, que, para, o, filho, dela, nada, era, impossível, primeiro, porque, ela, gerou, ela, concebeu, ele, do, seu, ventre, não, por, obra, humana, mas, pelo, poder, de, Deus, segundo, ouviu, do, anjo, Gabriel, para, Deus, nada, é, impossível, porque, a, sua, prima, dita, estéreo, que, já, estava, em, idade, avançada, também, estava, gerando, um, filho, então, meus, queridos, Maria, sabia, muito, bem, Maria, foi, a, primeira, que, acreditou, e, ela, não, temeu, por, isso, ela, tinha, fé, e, ousadia, qual, foi, a, posição, de, Maria, diante, daquela, situação, daquele, casamento, fé, e, ousadia, ela, se, aproximou, dos, servos, mesmo, ouvindo, a, resposta, do, seu, filho, que, não, foi, nem, tão, positiva, mas, a, certeza, do, que, ele, poderia, fazer, estava, além, daquilo, que, ela, estava, pedindo, e, ela, se, aproxima, dos, servos, com, toda, confiança, e, diz, fazei, tudo, o, que, ele, vos, disse, João, capítulo 2, versículo 5, palavras, que, ultrapassam, os, tempos, palavras, que, ultrapassam, as, gerações, palavras, que, precisam, saltar, da, nossa, vida, como, combatentes, como, intercessores, nós, precisamos, de fato, experimentar, essa, graça, de, fazer, tudo, o, que, o, Senhor, nos, pede, porque, mais, do, que, ninguém, Maria, fez, nela, toda, a, vontade, do, Senhor, ela, sabia, o, ela, estava, dizendo, quando, ela, disse, para, os, servos, fazei, tudo, que, ele, vos, disser, ela, estava, testemunhando, a, graça, dela, própria, porque, ela, fez, toda, a, vontade, toda, 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 vontade, Deus, a, plenitude, ela, se, entregou, totalmente, a, Deus, com, confiança, ela, cedeu, a, sua, vontade, ela, cedeu, o, seu, querer, ela, cedeu, o, seu, ventre, ela, cedeu, o, seu, corpo, inteirinho, para, fazer, a, vontade, de, Deus, e, é, por isso, que, ela, nos, ensina, fazei tudo, que, ele, vos, disser, e, muitas, vezes, a, gente, não, alcança, as, graças, porque, a, gente, de, fato, não, faz, o, que, é, da, vontade, de, Deus, a, gente, tenta, até, fazer, ou, faz, pela, metade, mas, a, gente, não, quer, ceder, espaço, na, nossa, vida, como, Maria, cedeu, todo, espaço, da, vida, dela, a, Deus, inclusive, o, seu, corpo, ela, tinha, liberdade, de, escolher, e, ela, escolheu, ela, optou, em, ceder, toda, a, vida, dela, a, Deus, então, ela, sabia, muito, bem, o, que, ela, dizendo, quando, ela, disse, para, os, servos, fazei, tudo, o, que, ele, vos, disser, o, Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele, diz, assim, Maria, põe-se, de, permeio, entre, o, seu, filho, e, os, homens, na, realidade, das, suas, privações, das, suas, indigências, dos, seus, sofrimentos, faz, de, mediadora, não, como, uma, estranha, ela, não, é, uma, estranha, ela, não, pode, ser, uma, estranha, repete, comigo, Maria, não, é, uma, estranha, na, minha, vida, ela, não, é, uma, estranha, e, continua, o, Papa João Paulo II, São João Paulo II, faz-se, de, mediadora, não, como, uma, estranha, mas, na, sua, posição, de, mãe, qual, é, a, mãe, que, não, está, atenta, às, necessidades, do seu filho, qual, é, a, mãe, que, não, está, na, sensibilidade, de, tudo, o, que, o, filho, passa, sente, ainda, quando, o, bebê, 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 o, choro, já, choro, choro, de dor, cada choro é diferente não é verdade? e consequentemente o pai também aprende a ler o choro do bebê a ler o choro do seu filho e sabe do que ele precisa, se nós como mães aqui sabemos da necessidade dos nossos filhos quanto mais a mãe de Deus e nossa Virgem Maria e continua o São João Paulo II e também como mãe de Jesus ela deseja que se manifeste o poder messiânico do seu filho, ou seja o seu poder salvífico que se destina a socorrer as desventuras da humanidade libertar o homem do mal, que sob diversas formas e diversas proporções faz sentir o peso da sua vida é por isso meu irmão e irmã que como combatentes como intercessores nós precisamos deixar as palavras de Maria nutrir nossa caminhada de clamor repete comigo como combatente eu preciso eu preciso deixar que as palavras de Maria venha nutrir a minha caminhada de clamor a minha caminhada de intercessora a minha caminhada de combatente é assim meu irmão é assim minha irmã porque Jesus pode todas as coisas e Jesus responde a intercessão da sua mãe Jesus responde a intercessão de Maria simplesmente ele se levanta e diz aos serventes enchei as talhas de água versículo 7 enchei as talhas de água veja o impacto que causou aqueles serventes quando Maria se dirige a eles e diz fazei tudo que ele vos disse já causou o impacto ela não era a dona da casa ela não era a dona da festa mas ela estava lá atenta aquela necessidade e ela ordena aos servos fazei tudo que ele vos disser imagina que esses servos ficaram atentos e escuta de Jesus enchei as talhas eu imagino que os servos falaram assim quero ver o que vai acontecer a mulher vem cá e fala para fazer tudo o que ele mandou ele vem e diz enche as talhas de água quero ver o que vai acontecer se eu estivesse lá na festa eu até sonhei com isso essa noite rezando falei ah Espírito Santo me leva nas bordas de cana e me coloca lá naquela cena que eu quero experimentar e eu me via falei nossa olha ela deu uma ordem os servos já ficaram espantados impactados com a ordem de Maria e vem o filho dela e fala enche as talhas de água falou eita vai acontecer algo e eu estou aqui curioso para ver o que vai acontecer e olha eram talhas mais ou menos de 100 litros que eram cheias de água para a purificação comum daquele povo judeus que usava para se purificar para lavar pé mão diante ali da ceia deles do comum deles não era vasilha de colocar água para beber era a água da purificação Jesus manda encher de água e depois simplesmente ele manda servir aquela água e aí vem o espanto dos servos servir aquela água levar para o mestre de cerimônia experimentar e era o melhor vinho meu irmão minha irmã Jesus tem o melhor para dar para nós quando nós confiamos na oração quando nós confiamos na intercessão quando nós confiamos ao poder de Jesus a nossa vida e as causas que a gente coloca para ele ele tem o melhor para realizar na nossa vida e é por isso que com fé nós precisamos obedecer aquilo que ele nos pede com fé o combatente precisa estar atento e obedecer aquilo que o senhor ordena aquilo que o senhor pede como Maria fez fé mas obediência é igual a milagre e não é pouco não repete comigo fé mais obediência igual a milagre repete com força porque depois do almoço dá uma cancerinha né mas a gente está aqui nós somos combatente não é para ter moleza não fé mais mais obediência é igual a milagre então meu querido minha querida mirando a Virgem Maria que é o nosso modelo nós precisamos como ela ter fé e obedecer fala eu preciso como Maria ter fé e obedecer ter fé e obedecer meu irmão meu irmão é um combatente não pode jamais ser desobediente não pode de jeito nenhum a obediência a obediência aguça a nossa fé quando nós obedecemos aumenta a nossa fé porque fé meu querido minha querida e a gente já escutou muitas vezes e eu também escutei o padre Jonas quantas vezes pregou e nos disse fé não é sentimento fé não é aquela chavinha que eu viro e falo opa eu estou sentindo fé hoje então hoje a coisa vai viver fé não é um sentimento que eu vou vestir a roupa eu vou girar e vou falar agora eu tenho o poder da fé não fé não é esse sentimento é crer é obedecer eu obedeço eu creio eu não estou vendo eu não estou vendo que o meu milagre chegou ainda eu não estou vendo que a minha causa ainda não foi resolvida mas eu creio no poder da palavra de Deus que me pede para orar que insiste que eu não estou sozinha e que as minhas lutas não são minhas são de Deus e porque são de Deus eu terei vitória então meu querido minha querida eu preciso eu preciso eu preciso e que modelo maravilhoso para nos ensinar obedecer e ter fé e que modelo maravilhoso é a mãe de Jesus veja esse milagre foi gestado na ousadia de Maria e na sua disponibilidade nós como batentes precisamos ser ousados nós como combatentes precisamos ter disponibilidade como os servos tiveram disponibilidade de obedecer a ordem de Maria e obedecer a ordem de Jesus repete comigo para você não esquecer como combatente eu preciso ser ousada ter disponibilidade imagina lendo o jornal ou vendo ou escutando ou vendo o noticiário se você não tiver disponibilidade para rezar se você não sair do comodismo e ir rezar por essas situações se você não for ousado e ir rezar por essas situações você não pode pensar ah eu sou sozinho não se cada um de nós que estamos aqui se você que está nos vendo em casa ouvindo pela rádio ou vai escutar essa pregação depois se você assumir postura de combatente e entender que a tua oração pode mover as situações e resolver os problemas vai ser muita gente orando vai ser muito milagre acontecendo então eu não posso ficar na mesmice achando que eu estou sozinha que eu sou fraca que eu não posso não eu preciso de ousadia repete comigo eu preciso de ousadia e eu preciso ser disponível porque Maria foi disponível meu irmão minha irmã ela foi disponível naquela festa ela estava atenta e usou da sua sensibilidade da sua disponibilidade para acudir aquele povo ela foi uma mulher disponível que quando soube que sua prima estava grávida imediatamente ela foi ajudá-la ela foi socorrer o intercessor o combatente precisa ter esta disponibilidade de sair de si e ir socorrer o outro tanto socorrer pela oração como socorrer pela ação porque muitas vezes o outro está precisando de uma ação nossa de ir lá pegar a mão e fazer o outro levantar então olha a posição da Virgem Maria intercedeu pela oração o milagre aconteceu nas bodas de Caná saiu correndo para ajudar a sua prima e lá ela ajudou fazendo os serviços domésticos então o intercessor o combatente precisa ter esta disponibilidade como combatentes nós devemos estar atento a isso Jesus foi provocado pelo pedido de Maria que dia foi que na sua oração você provocou Jesus com o seu pedido Jesus foi provocado pelo pedido da Virgem Maria ela acreditou ela acreditou que era possível coragem e ousadia não pode faltar na intercessão coragem e ousadia não pode faltar nesses momentos de combate da oração porque meus queridos vai atestar esta coragem esta ousadia da Virgem Maria em Lucas no capítulo 1 no versículo 45 quando Isabel diz para ela feliz aquela que acreditou ela acreditou no poder de Deus ela acreditou que não foi imaginação da cabeça dela que apareceu um anjo que disse que ela estava gestando um filho no seu ventre ela acreditou feliz aquela que acreditou e o outro ponto meus queridos que o padre trabalha no livro dele é sobre os atalaias e ele traz para nós Maria como modelo de atalaia do senhor porque como combatentes nós precisamos ser atalaias atalaias meus queridos é uma palavra árabe que é um termo árabe que significa torre de observação ou torre de vigia ou torre de sentinela Maria estava nessa posição naquela festa em Bodas de Caná da Galileia ela estava nesta posição de atalaia de sentinela de vigia da necessidade do outro como ela está ainda nesta posição de sentinela e de vigia das necessidades da humanidade porque ela continua perpassando a história da humanidade com esta mesma posição não mudou acontece é perene a intercessão da Virgem Maria é perene o seu auxílio e como intercessores como atalaias ela é nosso modelo nós não podemos de forma nenhuma desviar os nossos olhos dela pois de maneira perfeita ela realizou na sua vida a obediência e um combatente não pode ser desobediente desobediente na fé precisa ser obediente na fé como Maria Maria confiou totalmente Maria obedeceu crendo no cumprimento da palavra de Deus a resposta da nossa oração meus queridos não pode ser de forma nenhuma a nossa negatividade nós precisamos de alguma forma tomar esta atitude de atenção de observação como Maria estava atenta nas bodas em Cana e buscar ser sentinela como é seu exercício dentro da sua própria casa seja atalaia dentro da sua própria casa não faça vista goça diante daquilo que está acontecendo na sua família e aí você vai para a sua rua para o seu bairro para a sua cidade para a nação brasileira para aquele movimento que você participa para a pastoral para a sua paróquia não fique a par vigie na oração seja sentinela esteja atento não bisbilhotando o vigia e quando a gente passa perto de um de uma área militar tem aquela guarita onde o atalaia fica lá em cima vigiando não é verdade está lá em cima na parte mais alta vigiando mirando para ver se não tem nenhum inimigo que vem atacar nós precisamos ter esta postura meu querido minha querida talvez nem eu nem você a gente não precise de um lugar alto para subir e vigiar talvez eu não precise subir na cadeira ou na mesa lá na minha casa para vigiar as coisas que estão acontecendo talvez eu não precise de forma nenhuma como o atalaia está em cima da cadeira está no ponto mais alto para observar as situações que estão acontecendo e eu comece a rezar porque o atalaia como a virgem maria está na torre desse jeito de joelho vigiando orando clamando ao senhor por aquela situação então o atalaia desse tempo ele está vigiando com os joelhos e se preciso for com a boca no chão eu preciso ter essa postura porque o meu corpo reza não é verdade eu não posso ser mole comigo mesma eu não posso dar moleza para mim então meu querido minha querida maria nessa atitude como sentinela atenta ela fez todas as coisas certas recorreu a quem pode resolver a situação vigiou olhou e levou a situação a quem pode resolver e quem é que pode resolver por isso que ela é modelo de intercessão para nós porque ela não puxa a sardinha para a sua brasa é impossível olhar para a virgem maria e não ver Jesus ainda que tenhamos uma imagem como nós temos de nossa senhora aqui no centro de evangelização nós temos a imagem de nossa senhora das graças que não traz o menino Jesus mas quando a gente mira ela logo a gente lembra de de quem quando a gente mira a imagem da virgem maria a gente lembra de Jesus automaticamente vem no nosso coração a imagem de Jesus ainda que os ícones como nós temos esse ela com o menino Jesus se ela não tiver com o menino Jesus nós olhamos e vem no nosso coração a imagem de maria por isso que a gente não pode o combatente jamais pode na sua prática pessoal na sua intercessão no seu jeito de interceder no dia a dia no corre corre nos afazeres da sua vida deixar de rezar o rosário deixar de recitar o santo terço porque quando nós recitamos o santo terço nós trazemos toda a salvação para nós porque lá nós estamos meditando a vida de Jesus o terço ele é na sua essência cristocêntrico Cristo Cristo está no centro do santo terço repete comigo Cristo está no centro do santo terço eu me recordo que uma vez a minha mãe estava com um rosário rosário completo desse tamanho feito de umas contas lá na Bahia a gente chama de lágrimas de nossa senhora uma continha antiga e ela estava rezando e por ocasião chegou uma amiga evangélica em casa e ficou reclamando nossa tu ainda está com essa com esse rosário aí meu Deus larga a mão disso vai pegar o evangelho e ficou reclamando olha o meu pastor alertou a todos nós lá na nossa igreja ele disse que esse tal rosário aí que os católicos carrega é uma corrente de satanás de amarrar satanás aí a minha mãe que só estudou até a quarta série primária na sua simplicidade saltou na frente dela e falou rapaz quem revelou isso para o teu pastor foi o espírito santo porque verdadeiramente o rosário é uma corrente que amarra satanás dei muita risada da minha baixinha viu dei muita risada quando ela me contou isso porque meus queridos é Jesus que está no centro é Jesus que está no centro por isso como ela eu e você precisamos caminhar para ser trazer para a vida Jesus no centro Maria não puxa a sardinha para a brasa dela não a gente é que faz isso não é verdade a gente faz isso até no jeito da gente rezar não é verdade até no jeito da gente rezar quando a gente se aproxima você reza por mim quando a gente se aproxima você reza por a minha causa não vamos fazer um exercício eu quero desafiar você nesta tarde você sair de você você sair da sua intenção pessoal e você interceder por uma intenção por uma causa de outra pessoa de outra situação pela causa do nosso país eu quero desafiar você em um mês você esquecer de você e se desdobrar na intercessão por uma causa vamos colocar a causa da nossa nação que precisa de libertação em todos os sentidos que você vai ver como a sua vida será abençoada porque quando nós cuidamos das coisas de Deus Deus cuida das nossas coisas e se nós estamos rezando pela nossa nação Deus está cuidando da nossa situação pessoal porque também nós fazemos parte desta nação então meu querido se abra esta realidade porque Maria ela foi completamente desprendida ela não saiu por aí e falou epa eu gestei o rei na barriga eu sou a filha do rei literalmente né eu sou a bambambam a escolhidinha do papai a queridinha do papai não a outra característica que o padre traz no livro a respeito de Maria é a humildade que é uma característica de que o combatente precisa ter eu e você o intercessor precisa ser humilde como Maria em nenhum momento na sagrada escritura a gente viu uma posição de Maria que não fosse da humildade que não fosse com humildade veja teve o seu filho fora da sua casa fora do conforto do ambiente da sua casa ou você acha que ela não preparou todas as coisas para receber seu filho claro que ela preparou como uma mulher dedicada prendada boa mãe ela preparou mas ela teve que sair para ir cumprir um preceito lá do país dela e ela teve o filho dela fora do conforto da sua casa não reclamou não blasfemou a humildade dessa mulher acho que se fosse eu ia ficar escabelada mas meu Deus eu preparei o enxoval o bem essa decoração do quarto aquela coisa toda não é meninas é a gente sabe como é que a gente é ela não reclamou e ainda teve que fugir às pressas para salvaguardar a vida do menino olha que humilhação Maria não passou de fugir às pressas para salvaguardar a vida do seu filho ficou exilada em terras estrangeiras volta viveu tudo isso viu o filho morrer para salvar toda a humanidade naquela humilhação e ela de pé aos pés da cruz não reclamou ela não disse para Deus poupa-me deste sofrimento muitas vezes nós estamos no combate e a gente fala para Deus poupa-me desse sofrimento a gente quer ser poupado Deus não poupou o próprio filho por isso que Maria estava lá resignada de pé para nos ensinar que é possível combater até a última hora até a hora derradeira com fé com confiança e não ter medo de ser humilhado e nem da humilhação porque todo combatente todo intercessor vai se não passou vai passar por situações de humilhação mas você precisa estar confiante naquilo que o Senhor pode fazer naquilo que o Senhor pode realizar através da humilhação que você vai passar já passou e passa meu irmão não seja arrogante não manipule a Deus com a sua oração porque Deus é Deus mas seja humilde na sua presença o livro do Eclesiástico capítulo 35 versículo 21 diz a oração do humilde penetra as nuvens e não se consolará enquanto não se aproximar de Deus a oração do humilde penetra as nuvens e vai subindo e vai subindo e vai subindo até chegar ao trono de Deus por isso ela é o modelo e que nós precisamos estar firmes confiantes e mirar Maria na sua ousadia na sua obediência na sua fé ser vigia ser atalhaia e na sua humildade e tantas e tantas outras características que nós poderíamos relatar a respeito da Virgem Maria como modelo de intercessora como modelo de combatente mas eu quero encerrar esse momento com a oração que o padre faz aqui no livro fica de pé para que nós possamos pedir ao senhor essa graça para que nós possamos estar revigorados por ele senhor eu quero render meu coração a ti e reconhecer te como meu único bem necessário para a minha vida senhor eu preciso avançar na minha caminhada de fé e consequentemente no ministério que a mim confiaste o da intercessão e eu quero dizer para você meu irmão minha irmã que se você está aqui não desconfie do ministério que o senhor te deu eu sei que tem muita gente que fala eu vi nesse acampamento porque eu gosto olha o título como é atraente no combate da oração mas mais do que ser um tema atraente é um ministério que o senhor levanta e é você não é outro não olha para o irmão do lado direito e esquerdo e fala não é outro é você se você está aqui o senhor te chama interceder se você está aqui o senhor te chama esse ministério assuma levanta a sua mão e diga eu assumo o senhor cadê você orando é você eu sempre quis fugir eu sempre quis fugir dessa realidade do combate da oração da intercessão mas foi impossível tive que me render ao senhor porque mesmo fugindo dele ele me chama o tempo todo a interceder a combater e não é pelas minhas causas não são causas que eu meu Deus acho tão gigantes impossível me sinto pequenininha um verme mas eu bato o joelho lá no chão e vou rezar e eu sempre quis fugir mas eu me rendi ao senhor porque eu sei que é vontade é desejo dele é por isso que nós estamos aqui porque nós somos intercessores nós somos combatentes diga comigo é por isso que eu estou aqui porque eu sou intercessora porque eu sou uma combatente eu não vim para esse acampamento à toa eu não vim é por isso que eu me rendo ao senhor e peço o senhor essa graça a graça do teu santo espírito para que ele modele a minha fé para que ele enxergue todas as pessoas todas as realidades e situações com os teus olhos e assuma tudo o que é possível em ti pois o senhor pode transformar todas as coisas pelo poder da oração eu confio em ti senhor eu confio em ti senhor mas peço te aumenta a minha fé para que eu avance para que eu avance e veja as respostas concretas e veja as respostas concretas da minha oração da minha oração pela fé pela fé eu creio firmemente eu creio firmemente que tudo é possível a ti que tudo é possível a ti eu quero ser eu quero ser a exemplo da virgem maria a exemplo da virgem maria um atalaia um atalaia totalmente atento às realidades totalmente atento às realidades que permeiam a humanidade que permeiam a realidade aquilo que acontece ao meu derredor aquilo que acontece ao meu derredor e na minha nação e na minha nação para que eu para que eu então seja usada então seja usada para a transformação dessas situações para a transformação dessas situações e como Maria e como Maria atenta atenta naquela festa de casamento naquela festa de casamento ela fez com que o Senhor antecipasse o milagre ela fez com que o Senhor antecipasse o milagre ó Senhor ó Senhor existe muita água para ser transformada em vinho existe muita água para ser transformada em vinho e vinho bom Senhor e vinho bom Senhor está faltando vinho está faltando vinho intervenha faz o milagre acontecer faz o milagre acontecer você erga o seu braço e vai falando para o Senhor vai clamando, vai falando faz o milagre acontecer Senhor, tem muita água aqui Senhor, transforma em vinho Senhor, o melhor vinho o vinho da alegria o vinho da compaixão o vinho da fidelidade o vinho da solidariedade o vinho do amor, do respeito o vinho da partilha o vinho da pureza, da bondade da humildade sim Senhor, faz essa grande transformação Senhor, e enche-me com o Teu Santo Espírito eu quero ser esse canal Senhor eu quero ser Senhor, essa talha eu quero ser Senhor, preenche-me com o Teu Santo Espírito Senhor, para que eu possa transportar, para que eu possa sair de mim mesma, do meu egoísmo, inquieta Senhor, o meu coração inquieta Senhor, a minha vontade inquieta-me Senhor e me impulsiona Senhor a combater pela oração me impulsiona Senhor erga os Seus braços deixa o Espírito Santo o transformador transformar agora o nosso interior transformar a água do nosso coração em bom vinho transformar a nossa atitude no bom vinho da intercessão transformar a nossa atitude eu te peço eu te peço ó Espírito Santo que caia por terra agora do nosso meio Espírito Santo toda indiferença a pessoa da Virgem Maria toda indiferença a pessoa da Virgem Maria a sua intercessão como mãe da igreja a sua intercessão como mãe da humanidade ó Espírito Santo só tu podes convencer o coração dos irmãos e das irmãs Espírito Santo tu que és o esposo da Virgem Maria traz agora traz agora para nós essa experiência profunda com a mãe de Deus com a intercessora com aquela que antecipa os milagres de Deus com aquela que já está lá na festa para antecipar o milagre Nossa Senhora entra na nossa vida Nossa Senhora entra na nossa casa Nossa Senhora vem antecipar os milagres vem a mãe de Deus vem Virgem Santíssima antecipa os nossos milagres e erga os seus braços lá no alto se disponha se disponha fique à vontade com o esposo da Virgem Maria e o Espírito Santo dá-nos a graça da obediência Virgem Maria dá-nos a graça da fé da ousadia digistala ó Virgem Maria tira-nos do comodismo faz-nos sair de nós mesmos tem muita água para ser transformada Senhor tem muita água tem muito milagre para ser realizado mãe de Deus intercede por nós se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus com certeza se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós é o próprio Senhor quem diz pedir e recebereis nenhum mal irá resistir os mares irão se abrir quando a boca como é bom sentir o teu amor tocar em mim como é bom sentir o teu amor tocar em mim o teu amor tocar em mim releve as suas mãos tome posse dessa vitória